Bom gente, mais um domingão aí fazendo mais um vídeo aí pra vocês de comida hoje eu tô descascando a batatazinha, gente bom gente, contando pra vocês também hoje fala o nome do senhor bom, pra quem não me conhece, né, eu me chamo Elton, é minha esposa que trabalha comigo Angelma, e o nosso filho que trabalha com nós é Alejandro, né então gente, é o seguinte, a gente teve um prejuízo muito grande hoje a gente comeu assim, meio baquiado ninguém quer ter prejuízo, gente eu tenho dois cenulados, eu devo fazer meus vídeos né, só que um é o que funciona no WhatsApp, e o outro que é esse aí que ela já tá filmando agora ele é mais pra filmar isso a gente não tem WhatsApp nele então o que aconteceu, né, vamos ver se nós fazemos um vídeo dois bem cedinho, é no açudinho que fica aqui pra baixo, então digamos se nós fazemos um vídeo aí de pescaria olha lá, nós saímos bem cedinho de casa em cinco horas nós saímos, né, era em cinco horas que nós saímos pra falar, meu filho, deu a palavra então é o seguinte, gente, a gente saiu bem cedinho de casa, e quando a gente chegou lá pra gente ver se nós conseguimos cadê o vídeo, era até pescando com um tarrafo a Lajan tirou o celular, nós levamos os dois como a gente ganhou aí um carregador a gente tá andando agora com os dois então, gente, o que aconteceu? na hora que a Lajan tirou o celular da bolsa, que ele ligou o celular o celular preto que é o WhatsApp, que ele ligou o celular um cachorro entramelou, olha ali, cadê ele entra aqui, entramelou nas pernas dele ele foi tentar moigar, pisou, foi em cima da perna do cachorro ele deu um grito, ele com medo do cachorro morder ele teve aquele susto, vai lá com o alismo ele teve aquele susto, não que ele teve aquele susto caiu o celular, olha pra mostrar caiu o celular vamos ver o vídeo de hoje vamos comer um feijão com farinha e uma carne, aqui nós conhecemos por jabá, carne de jabá assado, olha gente, tá aí muita nata aí pra ficar bem gostoso esse feijão com carinha e bem muita nata, olha, a gente já tinha dado uma frigura dele quando a gente começou o vídeo, a gente já tinha dado uma frigura porque demora muito, né, o feijão demora muito pra ficar pronto olha aqui, vai ficar gostoso, viu? é muita nata só a panela não vira, olha tem que botar, esse fogo tem que deixar mais escurrado mas, tá já, tá já frevendo na hora que ele terminar de frever aqui a gente já vai já vai, lembra que ele descascou essa batada aqui? tá, bom, então tá aqui a carne de sol o vídeo de hoje vai ser como é que foi que a mulher chamou isso aqui? não tô lembrado como é o nome bom, gente, aqui é a carninha de sol como ela é uma carne salgada a gente já compra ela salgada é jabá é, aqui nós conhecemos por jabá, tá aí, ó olha só como ela é aqui nós conhecemos por carne de jabá, né e a mulher tinha pedido aí ela disse o nome ela disse como é o nome foi que nós pesquisemos e vimos que era carne de jabá então vai ser hoje essa carne de jabá assada assada no fogo aí, a brasa é com feijão com farinha é quem nunca comeu, né, gente? a gente tem que ajeitar aqui o texto a gente cair, né, botar botar essa outra bicha aí tá aí, gente, fica bem preparadinho aqui freveu a gente já tinha dado essa frigura pois é, então muito pedido a cebola, tomate, né a gente já está preparando a cebola e a tomate, gente a gente comeu com esse feijão com farinha esse delicioso feijão com farinha já disse que as coisas batatas, né? pois é, gente, então muito pedido é dessa mulher aí para a gente fazer esse vídeo, né comendo essa carne aqui nós conhecemos por carne de sol ou então ela disse o nome e eu não tô lembrado do nome dela porque a gente perdeu o celular, né? a outra é na história pode ficar tranquilo com a outra é na história então aqui nós pesquisamos aqui nós conhecemos ela por carne de jabá ou então carne de sol, né? mas aqui onde nós moramos é mais conhecido por carne de jabá inclusive de primeiro quando eu era moleque pequeno minha mãe comprava muito dessa carne tem elas que já vem empacotada aí minha mãe dizia assim eu dizia assim mãe, que carne é essa? elas diziam carne de jabá eu dizia que elas diziam é de cavalo, é de rumento mas não é, gente é de gado é porque eles botam preparo quando elas vêm em sacada mas aqui a gente comprou no açougue, né? a gente chegou no açougue e disse que tem carne de sol então tem carne de jabá o povo já sabe qual é a carne então a gente pesquisou essa carne que ela pediu muito pedido ela fez vários comentários durante a semana não foi? a gente fazia esse vídeo ela comendo a carne de jabá ela não perguntou com que era mas eu resolvi fazer com que minha mãe fazia demais minha mãe e meu pai ela comia essa carne que chamava carne de jabá, né? com feijão com farinha nesse tempo era difícil arroz e vou terminar a história que eu sei que muita gente ó, começou a história e não terminou então a gente foi fazer esse vídeo hoje de manhãzinha pra ver se nós conseguia fazer dois vídeos hoje que a gente tá fazendo de tudo pra gente conseguir botar dois vídeos o pessoal tá gostando demais e pedindo pra gente botar dois vídeos por dia então eu queria muito velho eu disse que não vou ver se eu faço um vídeo de pescaria e um vídeo é mostrando a comida, né? que o dia do domingo é conhecido o pessoal já espera o vídeo mostrando as comidas do nosso nordeste então ela entrupicou no cachorro o cachorro entremelou nas pernas dele ele pisou, pisou e foi na perna do cachorro o cachorro deu aquele grito ele ficou com medo e o celular escapuliu o carro dentro da água mas fomos pegar o celular com água aqui ó no que ele caiu gente ele fez assim ó pra dentro o açudo se ele tivesse caído assim a gente ainda tinha corrido bem ligeiro mas ele caiu assim eu ainda saí patiando pra poder pegar consegui pegar mas ele tinha enchido da água perdeu os contatos que eu não sei se o celular tá perdido ele botou no sol pra cair a gente foi olhar agora ainda bem que ele já tinha tirado os abraços mas foi olhar e não tinha conseguido ele já tinha tirado os abraços ele já tinha tirado os abraços no vídeo que a gente fez né postou por último ainda bem que ele tinha tirado os abraços mas aí ele vai ficar tirando nesse aí agora enquanto a gente consegue comprar outro aí pra poder botar o outro de frente é então vocês aí que conversavam comigo que tinham meu WhatsApp a gente vai passar uns tempos aí agora sem WhatsApp porque eu vou ter que comprar outro celular né a gente tá outro celular todinho e começar a fazer o WhatsApp mesmo porque esse aí a gente tá botando o WhatsApp mesmo esse aí só tivesse um então daí o ferrão tá quase bom né deitou o detalhe eita como que ela gostou né tá já feijando de novo gente a gente tinha dado essa parada olha aqui ó e a carne vai ser lejeira o fogo aí tem muita brasa feijão com farinha e carne de sol né é eita ó uma delícia feijão com farinha é ótimo feijão com farinha gente e a carne de sol é muito é muito saboroso né então a gente vai dando as paradinhas né e já já a gente manda a brasa aí ação na carne e fazendo o ferrão com a farinha isso aqui já tá no jeito ó pra sair ver como foi bom tá aí ó tá no jeito agora vou botar aqui ó vou botar agora aqui vou botar agora aqui vou botar a carne de sol só olha gente como é carninha de sol assada minha mãe fez muito isso aqui na brasa né ela assava na brasa isso aqui ela é grossa também né é carne é linda quem nunca comeu é uma carninha de sol gente com farinha né aliás tem até música do Luís Gonzaga eu acho que tem música do Luís Gonzaga tá comendo carne de sol com farinha né bom gente aí ó já já vai assar já já tá assado e a gente manda a brasa né aqui ó tá ficando quase no jeito carninha de sol assa ligeira viu e aí ó aí só na brasa só ó já já mexer o ferrão com farinha aí e manda a brasa já já as batatinhas já estão aqui enroladas tomatinha se vocês não gostam de batata não nunca ninguém errei tá aí ó essas batatinhas especialmente só para nós aqui não é batatinha é batata doce né a gente vai mexer no ferrão com farinha já né a gente o ferrão ficou bem temperado e o caldo a gente vai ver que é mais profissional o caldo tá uma delícia viu a minha mãe olha aí o negócio da minha mãe a gente comia com arroz ela comia só o ferrão com farinha vou mostrar ali também não assim quando eu cozinho o feijão a mesma copa do outro dia né quando eu cozinho o feijão o Alejandro diz logo o feijão tá cozinhado aí ele bota farinha bota nata as vezes ele não almoça porque é forte né ele almoçar já tem passado da hora já é ele come muito feijão com farinha tá delícia ó delícia, delícia viu é pronto pronto o caldo já acabou aí já pronto quase do jeito tá mexendo com ela a vez de quando tá quase tá quase do jeito né nossa carne ainda bem que tá sobrado aqui com força a vantagem dessa carne é que ela não tem gordura é é ela só carne mesmo né é ela não tem gordura aí já tá no jeito nossa carne né já tá no jeito e agora vamos botar agora nos pratos aqui eu já paguei esse fogo porque tá quente demais e aí a pintura o que? e já manda a brasa né é maravilha deixa eu tirar vou tirar vou tirar não é ele tá aí ó agora não mas ele tá aqui agora ela não vai instalar ela não vai instalar agora o celular bom mandando um abraço aí pra Fátima Maria Fátima Maria aqui do Ouro Branco e Sofia Kelly é Kelly é Paulo Paulo Moisés né e a sua mãe Margarida pois é e no final do vídeo aí pode ficar curtindo no final do vídeo vai abraçar todo mundo a Laranda hoje conseguiu notar os abraços tudinho né então abraço hoje pra todo mundo é isso aí pra fazer esse vídeo lá mas ele já tinha tirado os abraços já mas vamos continuar vocês podem continuar pedindo abraços que ele tira nesse celular aí esse é o de fazer os vídeos mas ele tira os abraços por esse celular aí mas o outro a gente vai dar um tempo a gente comprar o outro as coisas é meio difícil e a gente tem que ir devagar pra poder ir dando certo mas por enquanto a gente não vai poder falar com o pessoal no WhatsApp porque perdemos o celular a Laranda botou no sol mas com certeza ele não vai mais funcionar mais caiu na alga é besteira já era então a gente vai agora instalar o celular aí e vamos mandar abraço bom gente a gente já vai primeiro agradecer o senhor Jesus principalmente né que nunca falta um ponto caladinho nem na nossa mesa nem na de vocês que pede o senhor Jesus então agora vamos botar lá uma tomatinha não é uma batatinha gente ó tomate tomatinha ó cebola olha só como ficou bonito não precisa gente de coisa melhor do que essa né agora pega esse pedaço de carne olha só que maravilha agora chegou o melhor momento né agora chegou o melhor momento né só a mata cadê que um sabor muito bom não poderia faltar também faltar também o caldo do feijão né que tá uma delícia tá boa? bom caldo do feijão caldo olha aqui não é gostoso caldo do feijão olha aqui olha aqui caldo do feijão olha aqui caldo do feijão carne só com vida viu, uma delícia viu, lembrando para você gente, só dá para fazer feijão com farinha, se for feijão de corda, o feijão de arranque não dá não, cozinha muito né ela fica mole demais né a carne é seca menino, bem sequinha delícia muito gostoso e aí uma farinha tem que ter batata, gostoso demais dá outro sabor viu tem um caldozinho desse ó só uma vida viu sabor só nos comentários jamais no tudo isso fica só tudo isso pô A gente vai dar uma parada agora Que a gente já retorna Mandando um abraço aí pra vocês todos Terminando de almoçar esse delicioso almoço aí, né Eu dou até parabéns Pra essa mulher, nós não estamos lembrados, né Não estamos lembrados, gente E o celular nosso nós perdemos, né Então agora nós perdemos todas essas coisas Não sei os que for comentar novo, né Eu sei que minha mãe tinha feito muito isso Mas tá com muitos anos Eu não tava nem lembrando desse tipo de comida Mas é muito bom, feijão com farinha E a carne de só, ou então carne de jabá Aqui nós conhecemos carne de jabá, né Mas essa mulher, ela disse o nome da carne Então muito gostoso Então meus parabéns aí pra ela Muito delicioso esse almoço, né É que a gente sempre diz Não é obrigado a uma comida de melhor qualidade Não, é importante Uma comidinha dessa daí não é uma comida gorda Não é uma comida, aquelas gorduras, aquele sal demais Comida saudável Sal saudável demais A carninha de só, bem preparadinha Então boa demais Então agora nós vamos mandar um abraço aí pra vocês todos Luiz Maria, esposa de Severino Antônio de São Vicente, São Paulo Lucas de Martinópolis, interior de São Paulo Luzia e Wellington E a filha Ana Lândia, Vitória Mateus e a mulher Mazé de Brasília Eduardo e Lândia e o filho Enzo De Camposales, no Ceará Evanice de Itacaré, na Bahia Eduardo e o filho Matias, neto De Parambu, no Ceará Adriana, Ana Clara e Arthur Francisco Cruz, de São Paulo Zé e Ana Lucas de Pauferros, em Rio Grande do Norte Vó Marlene e o neto Bernardo E a prima Ana Júlia, de Pernambuco Roque Maranhão Zé Luiz de Olívidos, na Paraíba Nego Predeiro, de Cari Biaçu Estêvão e Penha, de Governador Valadares Ayrton de Passos, em Minas Gerais Hélio, Jéssica e Melisse, de Muri Beca, em Sergipe Javi e Michel, de Juazeiro do Norte Valter Silva, de Macaé, no Rio de Janeiro Helena Maia, do Pará Juárez e Filipe, de Divinópolis Isabela e Sérgio, de São Paulo Gelson Manuel dos Santos, de Araruma Araruama, no Rio de Janeiro William de Souza, de Itabaiana, Sergipe João Paulo Freire e a esposa Cléia Barros E a filha Ana Luzia, de Rio de Janeiro Samuel Barbosa, de João Câmara Carlos Silva, de Bela Vista, de São Paulo Socorro e o marido Geraldo Maracanau, região metropolitana de Fortaleza Laiane e Filipe, de Cinto, Cachoeira De Pesqueira, no Pernambu Benin e o pai Alexandre E a mãe Ana Ruth, de Santana, de Cariri, no Ceará Elinaldo e a esposa Leidiane, de Brasília Antônio, de Paraupebras, no Pará Lucas Dantas, de Natal, no Rio Grande do Norte Alcimar Rocha, de Luiziana Goiás E a esposa Diana e o filho de João Paulo Pois é, aí abraço aí para vocês tudo E mandando um abraço aí para o Eliton E sua esposa Luzia E sua neta A filha dele é Ana Lândia Vitória É, Ana Lândia Vitória, né? A sua filha Mandando um abraço aí para vocês tudo, né? Pois é, tem mais alguém? A Jorge Sonha, né? E Luquinha Valdevina Luquinha Valdevina, aqui em Fortaleza É, mandando um abraço aí para o Rio de Mesquita, né? Muito preocupado também assim Com esse celular que a gente teve um pré-ruiz danado, né? Perdeu um pré-ruiz aí Nós tínhamos comprado esse celular, gente? Mais de dois mil reais Então é um pré-ruiz grande, né? Para a gente... Mas quem está fazendo esses vídeos, a gente está correndo risco, né? Exatamente Sempre a gente diz, Ana Lândia Vitória Não tem muito cuidado Porque como a gente trabalha mais em besta d'água É muito perigoso Dá uma queda Lá ontem nós estávamos criando um vídeo, gente Foi outro foto Nós lanceiamos no Guatarraco, não foi? E ele dentro d'água Para poder a gente mostrar um fio mais melhor para vocês, gente Eu sei que muita gente vai dizer A gente vê o interesse deles Então muitas vezes que a gente vai estar dentro d'água Eu mando ele entrar Eu sei que muita gente Eu não fazia isso Mas por que é que eu quero fazer? Eu quero passar para vocês uma imagem excelente Então, no que eu estou ali dentro Eu quero que ela mostre bem direitinho Porque ele poderia ficar longe E mostrar aquela imagem Caramba, será que deu certo mesmo? Será que pegou mesmo? Então por que? Ele fica ali encostadinho a mim Então acho que muita gente vai dizer Oh, eu estou entendendo o seu jeito Por isso você perdeu o celular Por isso Então ele estava na barreirinha Eu falei para vocês aí O cachorro entrou Ele foi correr Entrou no cachorro Pisou, foi em cima O cachorro deu aquele grito Para avançar no pé dele Ele sacudiu o celular O celular caiu dentro d'água Aí perdeu o celular Então a gente ficou meio assim Meio desmutizado, né? Mas a gente vai fazer todo isso O outro vai comprar outro E botar o celular nele O WhatsApp nele de novo Vou recorçar Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E até o próximo vídeo